Queridos amigos e amigas, webspectadoras, por que a sua relação de amor não é quase perfeita? O que está faltando na sua relação de amor para você, mulher que está vivendo, fazer um brinde, um brinde à sua sexualidade, um brinde à sua sensualidade? Por que as pessoas estão nesse caso a separar o tempo todo? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a feminilidade da mulher? O que está acontecendo que as mulheres não atingem o orgasmo múltiplo e muito menos o orgasmo normal? O que falta nisso? O que está faltando para você entender, para você saber como tudo pode ser melhor se você conhecer a cultura da feminilidade, a cultura da sensualidade, da sexualidade, você se permitir a se conhecer melhor, falar das suas fantasias sexuais com naturalidade, com simplicidade? Isso, aqui no nosso programa, essa relação de amor quase perfeita, você pode ter sim. Eu estou brindando a todas as mulheres, toda a beleza das mulheres e essa relação de amor quase perfeita, que todos buscam, tanto os homens quanto as mulheres, para serem felizes. Nós estamos aqui para fazer o outro feliz e para ser feliz. Como conseguir isso, sem neuras? E a mulher se libertar sim, viver as suas fantasias? Nos meus livros, eu sempre coloco personagens bem resolvidas na sua sensualidade, na sua sexualidade, na sua feminilidade. E é tão simples. Agora, tudo depende do seu lado emocional e aqui no programa, eu vou questionar item por item, eu vou levar todo um conhecimento para vocês. De uma forma simples, de uma linguagem coloquial, sem nenhuma palavra difícil, falar com espontaneidade sobre as fantasias, sobre a sensualidade, sobre a sexualidade, sobre o prazer feminino. Porque as mulheres têm vergonha, porque as mulheres têm vergonha, vergonha de quê? A mulher precisa se assumir e ser mulher. A mulher tem que ser mulher, o homem tem que ser homem. E vamos brindar a felicidade, uma relação de amor quase perfeita. Disso, eu entendo. Eu estudei muito sobre isso, escrevi muito sobre isso, sobre o universo feminino e sobre o universo masculino. Eu leio desde os 15 anos de idade, os 16 anos de idade, que eu estou engajada nessa parte tão interessante que são as relações afetivas. Porque são as relações afetivas que fazem a humanidade evoluir. É muito importante as pessoas amar, serem amadas, para não serem pessoas amargas e para não serem pessoas neuróticas, cheias de toques e etc. As doenças, que pela falta daquele amor, aquele amor grande, que todos precisam ter. As pessoas desenvolvem essas doenças psicossomáticas. Então, é preciso, sim, conversar da melhor forma possível, com espontaneidade, com naturalidade, e falar, abrir as gavetinhas do cofre interior e falar dos seus sentimentos. E o programa trata exatamente disso. Eu vou falar aqui, de uma forma muito simples, de uma forma muito elegante, exatamente isso. Sobre o sexo. Porque o sexo é uma coisa tão bonita, tão elegante, que merece todo o respeito. Falar de sexo com o glamour, com toda aquela volúpia da beleza, da sensualidade. Indo sexo pelo sexo. É disso que trata aqui esse meu programa. Eu tirei esse programa do meu livro. Uma relação de amor quase perfeita. Para levar todo esse conhecimento aí, para você. aqui, através da minha informação, da minha comunicação, do meu conhecimento. E para você inovar a sua relação de amor quase perfeita, por meio do conhecimento. Tchim, tchim. Eu volto no próximo programa. Um brinde à beleza da sensualidade. Da sexualidade. Aqui, comigo, Valena Prado. Um beijo grande. Até lá. Tchau.